O balanço da visita do presidente Jair Bolsonaro no final de semana ao oeste catarinense está sendo definida como de grande sucesso político e administrativo. Lideranças empresariais, políticas e comunitárias dizem que superou todas as expectativas. A retrospectiva dessa visita do ponto de vista administrativo está sendo considerada muito positiva. É que pela primeira vez, falando em nome do presidente da República, o ministro da Infraestrutura, Tassias de Freitas, transmitiu decisões de impacto na infraestrutura da região. O senador Jorge Mello, também credenciado por Bolsonaro, confirmou outras decisões consideradas de relevância para o setor rodoviário. E o senador Isperi de Omin igualmente obteve as melhores notícias e transmitiu para a população catarinense. As decisões de interesse do Estado que foram anunciadas oficialmente. Primeiro, autorização para contrato do projeto final de engenharia da duplicação da BE-282, trecho entre Chapecó e Ireni, com previsão de conclusão dessa operação em 12 meses. Segundo, construção de terceiras faixas na BR-282, no trecho entre Pailhoça e São Miguel do Oeste, no total de 150 quilômetros, já com recursos orçamentários garantidos, que houve remanejamento no orçamento da União de 1 bilhão, dos quais 200 milhões para Santa Catarina. Terceiro, federalização do trecho Descanso e Itapiranga da BR-163, que é conhecida também nessa parte aí nesse trecho como SCT-163. A população do Oeste, além disso, deu um show de educação, disciplina, civismo e grande entusiasmo durante a visita presidencial. Milhares de pessoas acenando com madeiras do Brasil ou vestidas de verde e amarelo postaram-se ao longo do trajeto da motocicleta para aplaudir Bolsonaro. Grupos nas calçadas, famílias no alto das colinas, apoiadores ao longo do acostamento, todos com acenos espontâneos e muitos gritos de aprovação. E hoje o governador Carlos Moisés da Silva entrega à Assembleia Legislativa o projeto de emenda constitucional e o projeto de lei complementar que tratam da reforma da Previdência Social do Funcionalismo Público. O secretário da Casa Civil, Heron Giordani, que vem coordenando as conversações, ainda terá nesta segunda-feira pela manhã as últimas reuniões. Pelo menos três pontos ficaram pendentes e devem ser negociados na tramitação desses projetos no Legislativo Estadual. Redução dos valores das pensões para 50% dos vencimentos dos titulares, questionado inclusive pelos poderes e várias corporações, inexistência de paridade e integralidade da Polícia Civil com a Polícia Militar, regras de transição para todos que não estão claras ou que não há aprovação. Além disso, há um quarto ponto que trata da Previdência complementar, ainda completamente em aberto. O governo está deixando assim para o Parlamento Estadual algum espaço visando negociações e até apresentação de emendas dentro da Assembleia Legislativa. Ou então, a outra hipótese, está com a base solidamente definida e espera aprovar os dois projetos sem grandes alterações. Muito obrigado a todos, boa semana e até amanhã. Amém.